Eu sou o Vlad Olivan, neste vídeo a gente quase não mostra o canal de opacidade do Substance Painter. Primeiro porque ele está bem escondido, depois porque a gente é meio bronco mesmo. Precisamos de vários vídeos de outros profissionais para entender a bagaça toda, mas achamos. E a gente esconde o bustier da menina para ver os peitinhos, coisa mais cafajeste. Bem, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre texturização avançada no Substance Painter. E eu vou apelar para algumas dicas do nosso amigo Gilberto Magno, ok? Que ele é um cara que produz material para videogame e sabe muito mais do que a gente da interface desse software aqui, ok? Então, vamos falar algumas dicas que ele nos diz. Vamos ver o seguinte. Você pode abrir um determinado projeto, como a gente abriu aqui, ok? Ou você pode iniciar um projeto. Vamos iniciar um new, ok? Quando a gente vai iniciar um new project, algumas coisas a gente ficou de esclarecer aqui. A primeira delas é o seguinte. A gente já falou sobre o Create UDIM, que cria diferenças aqui de mapa, ok? O mapa com tile, ok? Aqui, o Normal Map Format, você tem o formato DirectX, que é o formato da Unreal Engine, ok? Aqui, o OpenGL, ele é o formato padrão, ok? É o formato de relevo do Normal Mapping para fora, ok? E este seria o formato do 3ds Max, seria enfim, ok? Então, seria interessante a gente manter no formato OpenGL. Esse OpenGL, o que que ele é? Segundo as explicações do nosso amigo Gilberto Magno, vejam, nós nem vamos poder testar isso, porque ainda é um processo meio avançado. Mas é o seguinte, vejam, se vocês prestarem atenção aqui, esta é a normal da nossa bonequinha, vejam. Ela está com os tórax dela aqui, ok? Alguns defeitos de malha, porque a nossa malha foi feita de qualquer jeito, lá no X-Normal, etc, etc, ok? Mas está aqui. O que que ele sugere? Ele sugere que a gente venha no canal Green aqui e dê um CTRL-I. E vejam que isso vai inverter, vejam, CTRL-I. Isso inverte a condição de relevo aqui, ok? Então, segundo o nosso amigo Gilberto Magno, basta que você faça essa inversão para você ter... É, agora eu estou vendo aqui a mãozinha dela. É tudo qualquer nota esse mapa de normal aqui, ok? Mas não importa. Ele é um mapa útil para a gente esclarecer determinadas coisas, ok? Vejam, outra coisa é a resolução. Então, a resolução do documento, ok? Ela não é igual resolução de trabalho. Ou seja, se o documento entra com uma determinada resolução, você pode mudar isso ao longo do seu projeto aqui. Mas ele vai respeitar uma resolução máxima de projeto, ok? Aqui no Add, você conseguirá trazer... Caso você queira trazer materiais específicos que você fez em outro lugar, você pode trazê-los aqui, ok? Então, a gente vai no Mesh Select aqui. Aqui nós vamos pegar o Pullip Helmet novamente, ok? E começar do zero. Vocês vão falar... Não! Pelo amor de Deus! Não! Vejam bem! É bobagem! O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Nós estamos com o Default Material. Eu nem tenho, se eu não me engano, aqui. O Meshader. Como eu não pedi o DIN, ele não abriu em materiais aqui, ok? Portanto, vamos fazer de novo. New. Discard. É bom para a gente testar. Estamos aqui no DirectX novamente. OpenGL. Create for UDIN. Ok? Select. Select nossa... Onde estaríamos aqui? Pullit Helmet. Não importa muito, ok? Vejam que dessa vez, com o UDIN, nós temos os dois aqui. O que mais a gente pode mostrar? O solo vai fazer o mesmo trabalho, na verdade, de quando você pretende começar a trabalhar em um dos layers aqui, ele esconde o outro para você ver, ok? Ou você pode pedir que você quer ver todos eles, se você tiver um grande número de layers aqui. É um outro jeito de você gerenciar a sua visualização, ok? Uma das coisas que nosso amigo Gilberto fala é a respeito do environment, ok? Vejam, ele tem um environment default aqui e você pode trocar de environment, ok? Mas, uma coisa que ele sugere, que eu acho que é bastante... Acho que aqui é diferente, né? É... Aqui você pode empurrar também, como vocês já viram. Chega aqui, empurra e ele troca de environment, ok? O que ele nos sugere, que eu acho bastante razoável de lembrar, é que é o seguinte. A gente não deve usar... Vejam, se eu penho com shift, botão da direita, eu modifico. Mas vejam, a modificação do meu cubemap, isso aqui é um HRI, ele é um mapa cúbico, ok? É um cubemap, ok? Este mapa, ele pode influenciar muito na cor e a gente tem que tentar usar o mais neutro possível, ok? Então, algumas dicas do nosso grande amigo Gilberto Magno a respeito da interface do nosso objeto. Eu vou voltar aqui para falar um pouco mais sobre o que ele fala, mas a princípio, para a gente justificar o nome do nosso vídeo, eu vou voltar para o Pullip Clothes, aqui, para mostrar uma coisa que o nosso amigo Gilberto fala. Mas, infelizmente, não fica muito clara a explicação dele. E a gente precisa socorrer-se do nosso amigo Davi Bicudo, para tentar entender. Vejam, é o seguinte, nós estamos aqui no 1012, o 1012 é este objeto aqui, só este objeto, ok? E o que nosso amigo Gilberto Magno nos explica é que é o seguinte, você pode querer, vamos dizer que eu queira ver o peitinho da nossa bonequinha e eu queira fazer uma transparência nesse objeto, ok? Então, em tese, vejam, vou fazer errado para a gente tentar entender. Em tese, vejam, aqui, tudo bem, eu estou com um layer aqui, este layer é um layer de pintura, não é um fio layer, o fio layer não trabalha com isto, mas, para eu adicionar alguma coisa, vejam, este fio layer está pintando tudo aqui, ok? Para eu adicionar, eu preciso vir aqui no meu texture setting, eu tenho um maisinho aqui, e neste maisinho, eu vou adicionar o canal de opacity, ok? O que acontece? Vejam, eu tenho vários canais, tem o canal emissivo, que faz luminâncias, etc, etc. Tem alguns canais interessantes aqui, ok? Especula, transmissivo, enfim, nós vamos explicar melhor isso aqui, mas, a princípio, eu estou usando o opacity, que o opacity é o mais razoável, ok? O que diz o nosso amigo? Uma vez que eu vou trabalhar só com o canal de opacity, eu posso desligar tudo, manter só o canal de opacity, e vou pintar aqui e dar tudo errado. Ah, por que eu não estou vendo o meu opacity? Ah, porque a opacidade, ela é função também do shader, isto foi uma coisa que ele não explicou, e que a gente precisa explicar. A gente tem que vir aqui ao nosso material, aqui não, aonde está? No nosso, aqui, no nosso shader, ok? No nosso shader, nós temos que trocar o shader, ok? E uma maneira de trocar o shader seria por este material. Percebam que aconteceu um troço aqui. Assim que eu acionei um material diferente como o default, eu passei a ver a parte traseira da minha calça, que até então eu não via. Então aqui, se eu passar a pintar agora, vamos ver se... Como sempre, a gente sempre se dá mal, certo? É, vamos ver, layer, é aqui, esta é a parte ruim, opacity. Cadê o opacity? Nada de opacity. Temos opacity, canal branco, pintura, nada. Como vocês podem ver, a gente sempre se dá mal nisso aqui, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o layer e botar aqui dentro, que deve ser isso que está acontecendo, que está causando este problema todo para nós. Vamos ver. De novo, branco, preto, é transparente total. Sim, agora sim. Vejam o que está acontecendo. Tcharam! O objeto está ficando transparente. Vocês vão dizer, porra, mas para que serve isso? Para apagar o teu objeto? Aqui eu estou apagando, ok? Mas, se você quiser fazer, por exemplo, um detalhamento aqui, um rasgadinho, como é que você faz sem trabalhar a malha? A gente faz desse jeito, ok? O vídeo já explodiu. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo. Isto é um treinamento. Aqui a gente tira o bustier. Depois se arrepende. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Tchau, tchau.